E aí rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais uma notícia aqui no canal, dessa vez vou mostrar pra vocês que João Gomes acabou sendo roubado no estado do Pará e a outra notícia envolvendo Pamela Holanda, ex-esposa de DJ Ives, onde ela usou suas redes sociais para falar que se sente com medo logo após DJ Ives ser solto. Vou entender este caso, mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é o canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo João Gomes, onde ele fez um show na cidade de Tucumã, no Pará, e alguém roubou o baixo de um de seus músicos. E ele na hora do show foi lá e falou isso para o público, eu vou mostrar pra vocês o vídeo aí. Desde o começo do show, a gente teve uma notícia que um dos instrumentos foi roubado, que era o baixo, mas mesmo assim eu sei que no meu coração eu estava muito feliz de estar aqui, eu muito feliz de fazer essa festa com vocês, sabe que Deus é o que eu fiz até o final. Então, eu sei que aqui tem muita gente de coração boa, tem muita gente boa, eu sei que pra sempre vai ficar com o pulmão no meu coração por essa recepção, pela alegria que eu tive que eu tive que eu chegar aqui. E é isso, que essa pessoa ruim que levou o baixo, de meu amigo Rafael, é nem pelo instrumento, nem por isso. É porque ele é um trabalhador, como todos vocês, que sobe aqui pra fazer a festa. Eu sei que às vezes é muito difícil, eu sei que cada um tem sua função, é muito importante. Então, é muito difícil subir aqui sem ele hoje. Mas eu sei que Deus botou a mão e a gente... Pois é, rapaziada, lamentável essa situação aí, velho. O cara roubar trabalhador, acho que você não deve roubar ninguém. Ainda mais trabalhador, é uma coisa muito chata, ainda como o João Gomes acabou falando aí. Mas enfim, o que é que vocês acham dessa situação aí, velho? Deixa aqui embaixo nos comentários, põe o seu comentário, ele é muito importante. E a outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo Pamela Holanda, da ex-esposa de DJ Ives, que é um dos assuntos mais comentados aí dos últimos dias. Como vocês sabem, nós vimos aí cobrindo o caso. E dessa vez, ela acabou usando suas redes sociais para falar que se sente com medo logo após o DJ Ives ser solto. E aqui, rapaziada, a Pamela colocou assim, Obrigado por todas as mensagens de apoio e carinho, e principalmente preocupação comigo e com minha filha Mel. Estamos bem na medida do possível. Mais do na justiça e confiamos em Deus, que tem nos sustentado, dando forças e iluminando em todo e qualquer passo que damos. Eu e Mel somos uma. Obviamente não me sinto segura nem plenamente satisfeita com os atuais fatos. Mas eu preciso honrar com meus compromissos profissionais e continuar com minhas obrigações pessoais, tomando todas as medidas possíveis por segurança. Pois é, rapaziada, foi isso aqui que Pamela Holanda acabou destacando, falando que ela não se sente segura aí com a soltura de DJ Ives. E aí, o que é que vocês acham aí desses últimos acontecimentos que vem acontecendo aí com o DJ? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é muito importante. Mas no mais, foi só essas duas notícias, saindo mais alguma coisa, eu vou estar trazendo aqui para vocês, para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece aí no mundo do forró, do piseiro e do arrocha. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado se vocês assistem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e eu espero você a qualquer momento. Tamo junto, rapaziada. Tchau.